Se eu tive que viajar para que a gente pudesse recuperar a imagem do Brasil no exterior, eu, a partir dessa última viagem, que é a questão climática nos Emirados Árabes, a busca de investimento no Qatar e na Arábia Saudita, e o encontro com os empresários na Alemanha, eu quero que vocês saibam que eu vou me dedicar a viajar esse país, a viajar cada estado, a visitar cada obra que a gente tenha feito. Eu quero dizer para vocês que vai ter muito investimento em educação nesse país, vai ter muito investimento em saúde nesse país, e vai ter muito investimento em todas as áreas, porque nós sabemos que o que vai fazer esse país ficar feliz é quando a gente estiver gerando emprego, a massa salarial estiver crescendo, o preço da comida estiver baixando, e o povo puder, inclusive, fazer uma viagem de avião para visitar os seus parentes de outros estados. Se for inaugurar uma fábrica de cabeça de palito de fósforo, eu lá estarei. Lá estarei para passar para a sociedade brasileira a ideia do crescimento econômico, a ideia da necessidade da geração de empregos e a ideia de conquistar a cidadania para o povo brasileiro.